Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game Estamos trazendo agora pra vocês uma atualização mobile do Brasswood 2020, beleza? Bom, vou mostrar aqui pra vocês algumas alterações que fizemos Quem baixou a versão PC já conseguiu ver qual foi as transferências que a gente atualizou Nesse mês de fevereiro, nessa temporada de janela de transferência Sabendo que a janela está bem movimentada, hein galera? Talvez a gente tenha até mais uma atualização ainda nesse mês de fevereiro Vou selecionar aqui todas as ligas Lembrando que eu estou aqui com a patch de 115 ligas Se você aí tem interesse em marcá-las, pode ficar à vontade Eu vou mostrar no final aí do vídeo porque o seu celular vai rodar aí bem essas 115 ligas, beleza? Fica aí com a gente até o final que eu vou mostrar pra vocês O link tá direto aí na descrição também Não colocamos mais encurtador Com certeza vocês estão ajudando a gente aí vendo o vídeo até o final Então a gente vai ajudar vocês aí também com o link direto, beleza galera? Espero que vocês gostem desse vídeo, dessas atualizações que estamos lançando pra vocês Estou terminando aqui de marcar todas as ligas Lembrando que também temos a liga de Tuvalu pra quem quiser selecionar Se não quiser também podemos dar um jeito aí de removê-la, né? Ou não incluí-la Lembrando que agora ela está atualizada e não vai ter tanta interferência aí no jogo de vocês, tá certo? Vou aqui iniciar o jogo Marquei ali fórmula por país, internacionais, seleções e estaduais Vou escolher aqui uma equipe brasileira, né? Já que eles jogam estaduais Aí fica mais fácil, né? Porque o jogo começa mais rápido Já que eles vão direto pros estaduais Aí não vai precisar simular sozinho, né? Nem a pré-liga dos campeões, libertadores Vou escolher aqui o Atlético Mineiro Que tem uma novidade aí legal Vou colocar o nome de treinador E vamos iniciar aqui o jogo É bem rapidinho, ó Já começamos aqui Temos aqui o time do Galo, ó Atualizado E olha só quem está aqui, galera O Hulk Hulk ali com 56 de força Vai jogar aí agora no Atlético Mineiro, beleza? Vamos ver aqui, ó Todos os times com escudo de Minas Gerais Tem também aqui, ó Várias ligas pra vocês estarem jogando aí, tá? 100 times duplicados Se vocês seguirem o passo a passo aí no final do vídeo, tá certo? O brasileirão ali tá legal também Vou mostrar aqui pra vocês As atualizações que a gente fez Escolha selecionar aqui times Mostrar aqui na Alemanha No Reta Berlim aqui Vocês vão encontrar aí o Kedira O alemão Kedira Bar de Munique também com algumas alterações RB Live No Brasil a gente já viu aqui a alteração que foi feita Tem também outras mudanças, né? Que a gente mostrou aí na versão PC Lá no time do Sevilha No Sevilha aí a gente consegue ver Uma alteração com o Alejandro Gomes Que era da Atalanta, né? Tá ali no Sevilha agora Na França tivemos algumas alterações também No Lyon O Limpink-Mazelli ali também Fizeram algumas transações, né? E na Itália Uma novidade legal aí também Que a gente trouxe pra vocês É o Mario Mandzukic Que voltou aí pro futebol italiano Agora no rival, né? Tava jogando na Juventus Agora tá ali no Milan O Juventus também trouxe algumas novidades aí, né? Alguns jovens jogadores Como o Marley Aquet aqui, né? O francês Então tá bem legal aí Essa atualização Vocês vão poder ver Inclusive aqui na Liga da Turquia, né? Que o Fenerbahçe Contratou ali o Ozil Pra jogar lá pra eles, né? Tirou o Ozil do Arsenal E está lá Falando nisso também Atualização no futebol inglês, galera Vocês vão poder ver aí Na hora que vocês forem jogar, beleza? O próprio Arsenal aqui Que levou o Ordeghan, né? Martinho Ordeghan Do Real Madrid Que estreou lá no Real Madrid, né? Revelação Então tá aí o Martinho Ordeghan Também tem atualizações aí Nos outros clubes Certo? Deu pra ver aqui então Também tem aqui o resto do mundo Não tem nenhum time Só um time aqui, ó No resto do mundo Mas as outras ligas Estão aí bem completas A Liga das Estrelas Lá em Tuvalu, ó Não chega aí a 35 de força, né? Pra não atrapalhar o jogo de vocês A não ser que vocês queiram comprar aí O Cristiano Ronaldo Messi aí Com 22 anos ali, ó 23 anos Estrela Mundial Com certeza alguns vão querer aí Contratar, né? Até mesmo o Afonso Davies Aqui que já era estrela No Bayern de Munique do ano passado, né? Que foi campeão da Champions Então fica aí a critério de cada um Certo? Dá pra ver aqui mais coisas também O campo procura Quantos jogadores vão aparecer aqui A gente procurar Tá bem atualizado Tá o Messi ali Neuer Cristiano Ronaldo Mané Tem o Lewandowski ali também Com 68 de força Lembrando que Esse é o overall aí Eles vão evoluindo, né? Por mais que já estão na idade boa aí Continuam evoluindo Certo? Então tá bem legal aí Essa patch Muitos times aí pra vocês São mais de 6 mil clubes Vocês vão ver aí Que são mais de 6 mil times Pra vocês estarem Competindo, né? Rank de times aqui A gente consegue ver A lista é enorme, ó Vocês vão ver aí, ó Que a lista é bem grande mesmo Vai até lá nos 6 mil e poucos times 6.207, né? A gente viu lá 230 e poucos também Então são muitos times aí Que vocês vão estar podendo jogar A gente ficou de explicar O porquê, né? Que esse jogo, então Essas 115 ligas Pode rodar no seu Brasfoot Bom Vocês vão vendo aqui, ó Conforme a gente vai passando o dedo Que nem todos os times Tem escudo Então isso possibilita aí O jogo rodar melhor No seu celular, né? Aqui, ó 6.235 times Mas nem todos tem escudos Tá vendo? Então isso vai rodar melhor Aí no seu celular Mas o que a gente fez Foi tirar somente os escudos De ligas aí Que não são tão importantes assim, ó Por exemplo Aqui na África do Sul Só os principais tem escudo Na Alemanha todos já tem Na Angola ali, ó Muitos não tem, né? Na Argentina Alguns não tem Mas os principais tem também Na Áustria ali a mesma coisa Segunda divisão Terceira divisão Pode ver que alguns estão faltando Na Bélgica Beleza? Fica a critério de vocês aí também Que se quiserem tirar mais escudos aí De outras ligas Pode ficar à vontade Que o jogo vai rodar ainda melhor Lembrando que os principais aí, né? Na Espanha Os principais sempre vão ter escudos Pra vocês estarem jogando Tá certo, galera? Então fica aí Uma dica boa Pra vocês estarem rodando Mais ligas no jogo de vocês E sem estar dando tanto erro aí Bug, tá certo? Tem bastante time aí, ó Sem escudo Mas os principais estão todos com escudo Beleza? Vamos ver então Como vocês podem estar fazendo Pra baixar Essa patch aí Ou então A das 30 ligas, né? Todas com escudo Se vocês forem ver lá Vamos então aqui Mostrar como vocês podem estar baixando Vamos fazer um jogo teste aqui Com o Hulk Ver como ele se sai num jogo, ó Ele e o Keno Eduardo Sacha ali na Na ataque Vamos ver como ele se sai Jogando um jogo Ó, o Hulk fez gol ali 2x0 já 3x0 3x1 4x1, galera Então tá aí O time do Atlético Mineiro Ganhando o Democrata Por 4x1 Cadê aqui o Mineirão? Tá na terceira divisão? Não Queira a primeira divisão E tá ali, ó O Hulk fez dois Keno E Nathan fez um gol também Foi bem aí então Atlético Mineiro Vamos sair aqui E mostrar o que vocês podem estar fazendo Pra não ter erro aí No jogo de vocês Bom Primeiro vocês vão baixar aí, né? O link tá na descrição O arquivo da patch Tanto de 115 ligas Tanto de 30 ligas Pelo Mega Pelo Mediafire Vocês podem escolher aí Depois de baixar Vocês vão na pasta Download Ou na pasta que costuma aí Seus Downloads E vão escolher aqui, ó As 30 ou as 115 ligas Eu vou aqui escolher as 115 E extrair aqui Lembrando que tem que ser pelo Z-Arquivo, hein, galera Outro gerenciador acaba dando erro aí Então o Z-Arquivo é o melhor pra extrair Esse arquivo, né? Em RAR que a gente faz aí, né? Zipado Lembrando então pra vocês Se você não tem o Z-Arquivo Vai aí na Play Store Tem um link aí também na descrição Que vai levar lá pra Play Store E vocês vão conseguir tá baixando O Z-Arquivo Que é o melhor extrator aí Tá certo? E ele é bem rápido também, ó Apesar de ser muitos arquivos, ó Pode ver que ele tá indo bem rápido aí Já até terminou, ó Então são essa pasta aqui, ó Essa de escudo E essa de teams Android, certo? São essas duas pastas Que vai aparecer aí pra vocês Aqui a gente já consegue ver também a diferença, ó Se a gente clicar no escudos São 3.288 times com escudos E aqui Se a gente for ver, ó Na pasta de teams São cerca de 6.207 times Então tem mais times que escudos aí Muitos times sem escudos Pra evitar aí O travamento E seu jogo rodar melhor, né? Dá até pra remover mais escudos aí Quem sabe numa próxima atualização, né? Deixa aí nos comentários O que vocês acham sobre isso, beleza? Agora vamos aqui então no seu jogo, ó Antes de tudo Vai aí no seu jogo Você pode clicar e segurar Ou então ir direto aí no configurações E ver informações do app, ó Aqui informações do app Vocês vão em armazenamento Depois vocês vão clicar, ó Em limpar cache Vocês podem limpar aí o cache E pode também limpar o armazenamento Vai aparecer aqui, ó Todos os dados desse app Serão excluídos permanentemente Isso inclui todos os arquivos Não tem problemas Vocês vão excluir aí E vai zerar aqui, então Tá certo? Zerou O jogo tá com 7 Mega E é isso que a gente quer Voltando aqui Vou desubir essas duas partes aqui Vocês vão abrir seu jogo agora Vai aparecer aqui, ó Atualizar para Premium Mas pode ficar tranquilo Não vai precisar pagar novamente, tá? É só vocês clicar Vai aparecer aqui Premium ativado, tá bom? Agora vocês vão aí no editor Vai abrir rapidinho, né? Porque agora tá com poucos times Vão aqui nessa pasta amarelinha Isso é só para vocês criarem a pasta no jogo Então vocês vão clicar aqui, ó Copiar times do jogo para memória do celular Vão clicar aqui Tanto é que vai aparecer aqui, ó Somente 713 times Que tá nessa pasta aqui, ó Brassfoot Files, ó Brassfoot.v2020 Files Android Teams Certo? Então a gente vai lá No z arquivo Android Data Vai achar aqui, ó Com.brassfoot V2020 Files E tá aqui então As duas pastas O que vamos fazer? Vamos excluir essas pastas Que foram criadas aqui, ó Teams Android E escudos Podem excluir aí Feito isso Vocês vão aqui agora No download Na pasta download Lá onde vocês extraíram, né? Vão clicar aqui no escudo Recortar Volta lá na pasta Memória interna, ó Android Data Com.brassfoot Files E cola aqui dentro da pasta Files, ó Bem rapidinho Para usar o arquivo A mesma coisa, então Vamos fazer com Teams Android Aquela pasta Vai na pasta download Aperta e segura nela Recortar Volta lá na memória interna Android Data Com.brassfoot Files E cola aqui Ao lado da pasta Escudos Beleza? Então é bem simples aí Esse passo Esse passo a passo Vai evitar aí Tratinhos duplicados Bugs e erros Tá certo? Então aqui feito isso Vamos liberar o Zerquive Vamos liberar o jogo aqui Mas vamos abrir novamente Abrir o jogo novamente E na pasta editor Clica aqui na pastinha amarela E agora vamos copiar Teams, ó Do PC para o jogo Que é daquela pasta Lá para o jogo Então copiar times Vamos clicar nessa primeira pasta E vai aparecer aqui embaixo, ó 6207 times É os arquivos que tínhamos lá Agora vamos copiar escudos Do PC para o jogo São os escudos Clica aqui Em copiar escudos E vai aparecer também Aqui então A quantidade de escudos Certinho? Bom, agora vamos voltar Aqui o jogo E podemos aqui então Iniciar O nosso jogo Que já está atualizado Com 115 ligas E também aí Com mais de 3 mil escudos Pra ficar mais leve O jogo de vocês Na hora de carregar Até mesmo um save Tá certo, galera? Também vou deixar aí Na descrição Uma playlist O link de uma playlist De várias skins Pra mobile Que vocês podem estar baixando Você viu que foi bem rápido Aqui, né? Mesmo eu gravando Então tá aí, ó As 115 ligas No seu Android Aí No seu celular Pra você estar jogando E atualizado, hein, galera? Atualizado Vou pegar só o Brasil aqui Lembrando que você tem que Remarcar aqui, né? Vou pegar o time aqui Só do Brasil Pra mostrar pra vocês, né? Que foi atualizado É... Mostrar aqui, ó O time do Atlético Mineiro, né? Fiz o nome aqui De treinador E iniciei aqui O jogo rapidinho Tá ali, então O Hulk aí O jogo tá atualizado Pra vocês Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like aí Se inscreve no canal também Pra não perder Nenhum outro vídeo Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo